E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, mais um jogo grátis nesse final de semana, hein? A partir do dia 27, que é hoje até o dia 29, tá disponível esse jogo beta aberto, hein? Bora lá? Oi, é sexta-feira? Bota pra atorar! Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui no site da Play Store, vamo lá, é o Call of Duty, Vanguard, Alpha, Batalha dos Campeões, hein? Já avisei que vai dar merda isso. Bacana, é o jogo aqui, ó. Opa! PS4, PS5, hein? Vamo lá! Seja um dos primeiros a jogar o modo de torneio completamente novo do Call of Duty, Vanguard, no Alpha Batalha dos Campeões. É isso aí! O Alpha é grátis para todos os jogadores PS4 e PS5 e vai acontecer entre o dia 27 e 29 de agosto. A Batalha dos Campeões é um dos muitos modos multijogadores novos no Call of Duty, Vanguard. Representa só uma pequena porção da experiência multijogador geral que espera por você no beta de setembro, hein? Eu vou aprender agora. Bacana, hein? Bora, bora final de semana aí, ó. Bora! É isso mesmo, não precisa do PS Plus, hein? Vamo lá, junte-se a dupla. Junte-se a dupla ou trio para a ação de 2x2 ou 3x3, hein? UOU! É isso aí, pessoal. Mais uma dica. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você jogar também, né? Vamo lá, vou adicionar o meu também, opa! É claro! Por que não? Tá de grátis. Vamo lá jogar, ver como que é essa batalha, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal. É nóis da LAN! PlayStation! PlayStation! PlayStation!